Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Olha o Steven falando aqui, é o último mês que ele trabalhou, tem uns 7 anos. Entrada no bombsite, dá acontecendo, disparos rolando, duas eliminações, três, agora o resto pega três kills. Duas dobrou, uma do Rez, a quarta aqui fica nas mãos do Red Trick. O Cacerato na volta trabalha sozinho o round, tem um V4 contra ele, muito complicado aqui para o Cacerato. Ele pega o Rez, avançando aqui pela região da casinha, um contra três, mesmo assim uma situação quase que impossível para o Cacerato trazer de volta. Dá os disparos, um feed quebra, fecha a porta do jogador adversário, abre, fecha, abre, fecha, tira casaco, bota casaco, quebra a porta agora o Cacerato. Ah, agora eu quero ver. O que é isso, Dani Bobeira? Ele tenta os disparos aqui para cima do primeiro oponente, finaliza o segundo, parte para cima do round, abre de novo a porta, fecha a porta. 40 segundos de round restantes, um V4. O Cacerato tinha pela frente, ele faz a abertura da porta mais uma vez, vai avançando para dentro do bombe. HS eliminado pelo Rampos, 1x0 para a equipe da Nip, o Cacerato. Para Dani, Keiko, um grande salve para você, Dani, um beijo, minha linda. E Yuri, para cima do Ress, também para cima do Brolan, duas kills do Yuri, uma do Ardi. Bombe dominado! E aqui a C4 com a equipe brasileira, entra no bombe da A e temos um 2x1 no marcador. 16 horas, finalmente cestou o Dragon 18, mandou. É isso, cestou o Dragon. Bom, por aqui... Agora, o Brolan avançando para a garagem, foi visto pelo Yuri, dá os disparos enquanto o Fallen finaliza. Opa, o Fallen não viu? Ele não viu, Napa. Um dos jogadores está no circuit de AWP da equipe da Nip. O Fallen dá a volta para o Miolo, vai ganhando espaço. Agora em direção ao Bombe Site da Conconfig, pegando a eliminação para cima do Cacerato, 3x3. Sabe que o ataque deve vir para o Bombe Site da equipe da Nip. Tem uma subida acontecendo do Config ali para dentro do Bombe. Quem chega por lá é o Yuri, que precisa da cara, ele precisa jogar. O Config pega o primeiro na volta, a C4 fica solta. 2v1, Yuri e Tielo contra um hat-trick de AWP subindo pelo duto. Faz a primeira... Opa, deu a cara a marmota, levou a primeira martelada. Recuo o hat-trick, 2x2 por aqui. É, o hat-trick tem aqui uma eliminação. O Art, hum, se ele passa um segundo depois, hein? Ele teria visão ali do oponente. Tentou o Art marotar, tentou fazer o avanço. Foi punido pela equipe da Nip. 3x2 no marcador, a FURIA tem 3 pontos dentro da partida. Para o mapa, 5 pontinhos aqui, eu já fico feliz. 5 pontinhos para jogar de CT, fico feliz. Vamos lá. Tem agora o 4v3, a volta da equipe da FURIA, abertura feita. Nossa, o hat-trick errou o disparo. Se assustou ali com a quantidade de jogadores voltando da equipe brasileira para o bombe da A. Na B tem o número 4, o Brolan, o menino invertido na pele. Quem faz a defesa inicial na passagem da rampa, está por ali. Bem na entrada do bombe, ele está bem próximo. O Amulotov recua. Enquanto isso, chega o Rampus finalizando mais um jogador por aqui. E aí complicou, porque são 20 segundos para o Yuri guardar seu armamento. Acho que dá para ele fazer esse trabalho. Ele que tem um drop pela sequência, se conseguir guardar essa K, é bom. E 3x3 no marcador. É justo. É bem justo agora. 1.9, mais ou menos. Não, 1.4, duas bônus. Ele tinha 7 mil e tanto? Como que gastou 9 mil? O que é isso? Não, era 7 mil e 800, Amaral. Ah, era 800. Eu achei que era 7 mil e baixo. Era 8 ou 9. Era 8 ou 9. Eu sei que era 7 altos. Toma. Beleza, Fábio. Com por aqui. Toma na sua cara você também, Rampus. 3v1. Ataque rápido da fúria para o bombe. Dá conexão entre os jogadores. Sei lá. Mapa da NUK, a WP. E o Red Trick acelerando. Errou o disparo. O Tielo pune o jogador da equipe da NIP. Acelera para a rampa. Tem mais jogador por ali. Tem que tomar cuidado. Na volta o Brolan... É. Tem que tomar cuidado. O Brolan está por ali de 5 e 7. 3 kills para ele de 5 e 7. Coleta uma K47. Tem agora a volta com o Yuri trazendo ao solo o jogador da equipe da NIP. De jogo, né, Amarelo? Pega os brasileiros de uma certa forma espaçados em seus avanços. De novo está aí o Brolan. De novo. Todo errado jogando. Olha o dedão cruzado dele ali como é que está. Passa para o bombe aqui brasileira. Disparos do Fallen. Eliminação acontecendo. C4 vai sendo colocada no solo enquanto o Red Trick errou o tiro para a cima do Fallen. Sofre agora o ataque. A NIP recua para guardar armamentos. E por aqui a fúria tem 5 e 6 a 3 do marcador, Napa. 6 a 3 sem Alpe. Beleza, mas não tem necessidade, né, de apertar os dois juntos, por exemplo. Não, não, tudo bem. Cada um, cada um, né. Enfim. Bom, vamos lá. 6 a 3 por aqui. Configue levando o Arte enquanto é eliminado pelo Cacerato que entra no bombe. Dá liberdade para ela. Agora, o quê? Olha ela falando aí para você, o fiscal de dedão. Tem. Tome. O fiscal de dedão é? Não, Claudinha. Não é fiscal de dedão. Mas é que é exótico? É. Ah, então. Você deve estar falando isso aí porque você também joga com o dedão ali no out para agachar, né? Agachamento invertido. Ah, foi o Sivins? Cadê o Sivins? Ele vai tomar ban. Você não toma não, mas ele toma. Ah, lá. O fiscal de dedão. Não, eu não dou ban na Claudinha, não. Toma, time out. Tomei aí. Não tem mod. Por aqui, 2v2. O Ress, 7 de vida ainda vivo dentro do round. Cacerato na marcação. O Fallen dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro. Espera para ver se acha o jogador. O tempo vai passando. O Nip vai ficando sem tempo para trabalhar na sequência de round. O Ress vai para a sua abertura. O Fallen corre pela vida. 7x3 para a Fúria. Na sequência pela região. O Nip está escrito. Aonde? O Fallen foi visto por aqui. Recua agora seu posicionamento. Ele tem a C4. Precisa da descida. Crava aqui pelo Breaking Bad. Enquanto a Fúria tenta o corte de rotação. São 15 segundos. E assim, o Fallen sabe que tinha um jogador pelas costas. Ele tem a noção do Brolin que estava ali na região da Double Doors. Crava agora o Fallen. Meu Deus. Tá bom. Saiu pulando ali, eliminando o Brolin. Na sequência do round. Vai para dentro do bombe novamente. O Cacerato desce para tentar pegar jogadores de costas. 7x4. O Cacerato tem que ter um timing bom. Precisa desse timing preciso. Na abertura pelo Breaking Bad. Meu Deus. O Fallen pega mais um. Enquanto cai também o config. 8x4, Fúria. Vai aí. Tem desconto no Sub. Você pode pegar descontos de montão. Inclusive descontos para Sub já adiantado. Sub de 6 meses. Aproveita agora o Subtember. Já escorrega seu Sub. Faz a fé. Faz a boa. E fica aí com a HLest TV. 6 meses sem Sub nenhum. Toma lá. Escorreguei. É isso. Valeu, beijinho. Tamo junto. Só 4 meses, hein? Vamos lá. Tá vendo, tu? Ele chega aqui e começa a falar que o Fallen... Nossa, o Fallen joga muito. Aí o Fallen não consegue mais matar ninguém. É isso que ele faz, tu. O Cacerato dentro do Boom Site da B. Deixa ali uma flashbang. Parte para cima do ponente. O que era eliminado. O Cacerato cai. O Brolin desconta. Fallen e Arte colocam dois jogadores no solo. Ué? 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 Nossa, mas que timing, hein? Ele foi imitado pelo jogador que desceu o Secret. É. Fez barulho. O jogador do Secret fez muito barulho. E aí eu falo que não teve espaço, né? Para trabalhar. Agora, o Arte e o Yuri trazem de volta. 2v1. Sabe dos dois jogadores o Rampos. A C4 está colocada no fundo do bombe. Disparos aqui do jogador brasileiro. Eliminação inicial. Parte para cima. Molotov para garantir aqui. Espaço para a equipe brasileira. Flashbang também de resposta. O tempo vai ficando curto. Volta o Rampos. Recupera o espaço. Trabalha agora no clique direto. Ele vai para o defuso. Direto. E vai para o Rampos. Equipe brasileira não consegue o ponto com o Yuri que fica cego 8x6. Não vai ser apenas uma. E nem duas. Vão ser cinco facas para cinco ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no keydrop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor. Ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto. Já estará participando das cinco facas do sorteio. Boa sorte a todos. Por aqui. 8x7. Baita disparo ali do config. Ele pega a eliminação para cima do Yuri. Caceratame eliminado pelo Brolan na sequência de round. Onde a FURIA que tentou buscar uma proposta de jogo um pouco mais agressiva. Agora foi punida com jogadores nas duas pontas do mapa. Enquanto isso, o ARTS tenta aqui pegar alguma eliminação pelo fora. Sabe de dois jogadores da NIP. Recua bem em seu posicionamento. Enquanto a equipe da FURIA volta a avançar. O Rampos fica com um de vida. Ele tomou um tiro varado ali de P2000, né? No caso, avança agora de novo. O Gelo também avançando. O config ficou ali um minuto parado. No mesmo pico, você pegou duas kills. Poder fazer esse round dois forçado dessa segunda metade. Um pouco mais de privilégio na compra. É, o ARTS aqui. Pega duas eliminações do round. Cai nas mãos do Ress. 8x8. Para a sequência, tem dois pontos de frente. A equipe da NIP é bem verdade. A FURIA precisa começar a encaixar os rounds aqui. O FALEN avista e finaliza o BROLAN pela região da montanha. Vantagem numérica para a equipe brasileira nesse momento. 5. Nossa, a H.E. Duarte aqui foi forte, hein? Ele deixa uma smoke. FALEN para cima do config. Mais uma eliminação da equipe da FURIA. A segunda flashbang arremessada pelo FALEN. Ganha espaço por aqui. Devolve a flashbang à equipe da NIP. O FALEN agora coloca uma smoke na sequência do round. O ART marotando aqui na smoke. Era uma one way. Você viu essa one way do ART aí? Beleza, desmulca essa daí, viu? Parece aquela da Vertigo, né? Que você lança no Alá Hobbit. Ué? O ART acertou. O ART acertou o rampos ali. Ele estava. Ele estava dando tiro marado ali na sala dos troféus. Ele acertou o rampos. Crava aqui pelo terra. Enquanto Yuri acelera. Acha o primeiro. Sabe que o segundo também deve estar por ali. Por aqui a FURIA vai sim para o 10 a 9. Um V5. E olha o Yuri. Nas mãos aí do rampos. E o Toma. Cacerato finaliza. 10 a 9. A descida do Fallen do outro lado pela Double Doors. Crava o Pixel. Finaliza o primeiro. Elimina o Bronwyn que vinha para cima dele. Recua para dentro do bombe. O ART continua avançado. Desce para a mira dele. Nossa. Meu Deus. Esse tiro de perto assim é bonito de Alpe. O Fallen de dentro do bombe. Fica ou fique recuando os dois AWPs brasileiros. Dentro do bombe da B. 5 V3. 10 segundos. E 10 a 10 no marcador. 10 a 10 no marcador. A equipe da FURIA segura a NIP. E olha como a NIP respeita amarelo. Isso aconteceu lá na Mirage. Começa a acontecer aqui. Eu acho isso muito bom. Aí. E de AWP aqui pelo fora. Tenta um segundo disparo. Passagem pela casinha. Vai acontecendo na NIP. Vai entrando no bombe. Busca espaço com eliminação. Tchela para cima do primeiro. Configa e busca de volta. O Abate para cima do oponente. Cai na sequência. Uri está por ali. Pega duas eliminações. O Bruno pega o dele. Enquanto recua. A equipe da FURIA cacerato duas vezes. Tem somente um jogador vivo. É o Ampus que está recuando. O ART vai partido para cima. Está muito avançado. E finaliza. 11 a 10 por a equipe da FURIA. Você é proibido em 180 países no mundo. Não faça mais isso. Toma. Fallen por aqui. Chegando o primeiro abate. Mais uma para ele. Partindo para cima agora. A equipe da FURIA. O trabalho interessante aqui pelo fora acontecendo. Uma flashbang molotov do Fallen. Ali para o vermelho. Abre o pixel novamente. Toma você também. Terceira iluminação para cima do config. Que eu... É... É... Estão querendo acordar o monstro amarelo. É... Estão deixando a gente sonhar, cara. Estão deixando a gente... De companheiros de equipe. Agora o ART parte para cima sendo eliminado. Tem também jogador do Breaking Bad trocando. Que é o Cacerato com a C4. Sendo colocada no solo. Trem. Que isso? Foi para cima do Cacerato. Passou. Ele entrou no bombe. Troca tiros do primeiro jogador. O Cacerato finaliza o adversário. Enquanto o Rampus desconta. Um V2. Não tem granadas na equipe da FURIA. Tem jogador no Breaking Bad saindo. O Rampus agora é visto. Troca tiros. É eliminado. Está no Yuri. 13 a 10 para a FURIA. Mas em comparação, por exemplo, com aquela... Kinex. 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 Ah, sim. Sim, sim. É o nome daquilo. É, em comparação com aquela equipe, a Nip é top 1. Sim. Então, assim... A Teco. A Teco está em jogo. Está em jogo. O ART está de Teco ali pela rampa. 13 a 10. O problema dessa Teco é esse 1v1, cara. Se cair na conta dele vai ficar difícil. Na abertura, o CONFIG busca informação. É visto pelo jogador da FURIA recua tendo a coleta da C4. O Cielo não abre mão do seu Pixel. O ART agora vai pelo fora. Troca tiros ali com ele. O CONFIG. Uma H aí para dentro do bombe. O Cielo se esconde agora um pouco mais. E aí ele... É... Aí complicou. Para o jogador brasileiro. É... Aí aqui o CONFIG provavelmente leva a melhor. Porque esse Pixel é muito cruel. Na abertura, o CONFIG finaliza. 3 a 1v1. Por sua vez, que ganhou o ponto. Rádio Rápido. Com uma situação estranha. CONFIG não viu? Viu. Foi visto também. Cacerato duas vezes. Cacerato três vezes. Agora para cima do resto. O H3 desconta para cima do ART. Tem movimentação para dentro do bombe. 3v2. O Cacerato trabalha a sequência de round. O H3 pega uma WP agora para jogo. A HI ali nas mãos do Cacerato. Não encaixa a Molotov. E aqui, olha. O Cacerato espera ali pelo CAT. O H3 tenta pegar informação. Vai recuando na abertura de Pixel. Aí você foi justamente aonde, né? Aí eu falo, hein, meu amigo. Ele mostrou só o flanco ali, né? Só a Anca. E já foi eliminada. 1v3. Tudo nas mãos do Brolan. 13a11. O primeiro Pixel de espaço. Ele avança. Troca tiros com o Yuri. Tem um Cacerato ainda no CAT. Ele, Brolan, desce para o bombe da B. Ele vai agora para o plantio de C4. Ou foi ouvido. Com certeza, ouviram sim a movimentação dele. O Yuri parte para cima e finaliza o round. 14a11. E o Fala, ele está com reflexo em dia, viu? Porque, olha. Ele pegou a info ali no pulo. Agora o Art spot a C4. É eliminado na sequência do outro lado. Com o Figue vai para o corte de rotação. O Yuri eliminado na sequência de round. O Cacerato está por aqui no Breaking Bad. De trocar tiros do Fala. Agora eliminado pelo Rampus. Na sequência tem o Config deixando o Tielo com 1 de HP. Por aqui, acho que é um 15 a 12, viu, Napa? A não ser que o Cacerato faça um milagre. Isso aqui é 15 a 12. 15 a 12. Double Doors. Vem a gaia. Enquanto o Fallen ganha um Pixel de abertura. Ganha informação. O Art pega o primeiro. O Fallen pega o dele. Recua agora nos dois. Os dois eliminados. Fallen para cima do Rampus. Não pina que eu lhe mato o Yuri. Vitória da Púria 2 a 0. Gigante. Gigante. Um monstro. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje?